Hora da notícia com a Torturco de Ayaman. Uma rapidinha pra você ficar atualizado sobre o evento que está rolando com a Torturco nessa noite. É um evento mais calmo. Confesso pra vocês que eu achei que ia ser um lugar mais agitado. Eu já tinha mostrado pra vocês um videozinho que mostrava de Ayaman sentado numa mesa, bebendo ali com os amigos. E eu achei que era um outro local, né? Antes de ele chegar no oase. Mas olhando agora, né? É o mesmo lugar. Então, já tá rolando aí o evento do Quebrando os Muros Tour. É um encontro um pouquinho diferente do que ele já fez em outras casas noturnas, né? A gente vê um ambiente, como eu falei, mais calmo em termos de música, espaço. Não tem aquela agitação que a gente viu em outros locais. Então, é mais um jantar. Ele também está autografando. Eu vi o seu livro e também alguns cartões que tem a foto dele. Entrei no Instagram oficial. Tinha até uma foto dele ontem, né? Com a equipe toda. Uma foto bem bonita. E vendo as fotos do ambiente, é um ambiente clássico, elegante. Eu gostei muito. Acho que até é um ambiente mais propício pra ter um momento ali com o Jan, aonde possa se trocar algumas palavras, ter um melhor entendimento. Porque é um local mais calmo. Então, quem teve a chance de comprar o ingresso, com certeza teve um momento aí muito especial com o ator turco. Estou mostrando aí as fotos do restaurante que faz vários eventos e, principalmente, eventos de casamento. Com total elegância. E aqui algumas fotos que já foram compartilhadas nos principais Instagrams de fãs do ator turco. Onde a gente pode já ver, né? Algumas pessoas tirando foto com o ator. Muito feliz. O lugar está lindíssimo. Aqui foi a chegada do ator turco. Eu já tinha mostrado, como eu falei, esse videozinho mais cedo. Mas me deu uma bugada e eu não tinha percebido que já era aí o grande evento que ele já estava no Oase Beach. Onde está sendo mais esse evento do Quebrando os Muros Tour. E aí já tinha algumas pessoas aguardando o ator. E quando ele chega, o pessoal fica ali tirando foto. Mas a gente vê um público um pouco diferente, né? Como eu falei, que a gente está acostumado a ver. Não tem aquele tumulto. As pessoas um pouco mais calmas ali. Tirando foto, né? Com uma certa distância do ator. Então, esse é o momento que ele senta à mesa. Eu já tinha mostrado uma foto para vocês. E o Jan nessa mesa. Acompanhado sempre, né? Do seu parceiro de negócios. E também parceiro de vida aí. Já esteve com ele em vários momentos importantes. E foi um que acreditou nesse projeto do ator. Eu vou mostrar para vocês mais um vídeo. Que foi esse momento que eu também trouxe para vocês. Que Jan está dando ali alguns autógrafos. Sempre muito receptivo a todas as pessoas que estão colaborando para o seu projeto acontecer. Então, aqui mais alguns momentos. Aonde ele está autografando. Conversando de forma gentil com os seus fãs. Que tem esse momento aí agradável. Pertinho do seu ídolo. Que momento, né? Maravilhoso. E como vocês viram, é um momento mais calmo. Mais tranquilo. É um outro tipo de ambiente. Então, dá para fazer as coisas mais devagar. E conversar ali com o ator. Tirar foto, né? Ele tem possibilidade aí de se conectar com mais pessoas. E as pessoas terem um tempinho maior com ele. Mas a fila é grande. É muita gente. Elas vão ter que ter aquela paciência. Mas vale a pena. Vou compartilhar com vocês mais um vídeo. Agora eu posso compartilhar com o áudio original. Porque não tem música atrás. Aqui eu também só quero mostrar para vocês a fachada do local. Olha que bonito. Vamos ver mais alguns vídeos aqui do Gian. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 no canal pra ficar por dentro de tudo e não perder nada, deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve, logo logo com novidades, fiquem ligados até mais